Se não serás que quero Com o meu amor E eu vou pegar Se eu não me engano E eu vou pegar Eu não sei Com o meu amor Se eu não me engano Eu não sei Apesar do que eu não me engano Música Música Amém o 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